Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, achatando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Para crianças, as mortes mais feias em desenhos animados. Ah, do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Já me pediram pra ver esse vídeo aqui dele, então bora acompanhar aqui, porque realmente desenhos antigos, é... sempre tinha aquela... aquela pitada de cor vermelha, se é que vocês me entendem. Então só bora acompanhar aqui pra ver quais são esses desenhos, eu não sei se de repente alguns que ele vai colocar aqui eu conheço, não sei se todos que ele vai colocar que meu aviso eu não conheço, de repente alguns ele vai colocar que é bem antigo e eu não conheço, mas bora ver aqui quais são, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, se você for novo ou novo no canal, seja bem-vindo! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Blachax daqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a manada com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Aaaaaah! Eita! Um bebê! Esse é um Aladim? Não lembro agora. Ah, não, é... Esse daí é o Corrunda de um Nakedone. Caraca, bicho! Sim, isso é desenho para crianças. Antigamente os desenhos eram mais sérios e sombrios e não tinham mimimi e mongolices como os de hoje. E eu vou ser uma médica! Vou ser uma enfermeira! E eu vou ser uma médica! Você é retardado! Havia diversas cenas sinistras e medonhas e os vilões eram realmente cruéis e assustadores. Faziam qualquer criança borrar as tripas. E eles sempre morriam das piores formas possíveis. E vamos começar o nosso super tema de hoje com um dos clássicos. Qual? Um dos mais clássicos da Disney. E aquele lugar escuro lá? Conta a história de Simba. Um lindo leãozinho que quando nasceu foi uma grande festa na África. Ok. Aonde até os animais que um dia seriam comidos por ele compareceram como os elefantes, as zebras e até os veados. E que quando crescer iria se tornar o futuro rei da África. Só que ele tem um tio escroto chamado Scar. Um leão invejoso e que provavelmente dá ré no Kibe. O Scar querendo se tornar o rei não gosta nada do nascimento do Simba. Sarabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Fudas. Mano! Puta aqui, filho de uma cabela. O que eu fiz, desgraçado? Mano! Você deve ser um pedófilo. Filha de uma puta! Mano! O que é isso? O que é isso, velho? Eu sou inteligência oficial, mané. Caraca! Lado com a Sienas para matar o pai e o filho. Vamos matá-lo e Simba também. Grande ideia. Tadinha do pobrezinho do Simba. Ele só queria ser um leão livre e feliz. Ninguém sabe que eu já dei. A Sienas então espanta uns bichos que não sei o nome. Para pisotearem o pobre do Simba. Mas o seu pai o salva, só para ser morto pelo lazarento do Sky. Irmão, me ajude! Vida louca! Desculpa, gente. Cara, esse CP de sonoro que ele bota é muito engraçado, cara. Caraca. Correi! E morreu. E então o Simba foge com o rabo entre as pernas para nunca mais ser visto. E depois de quase morrer de fome igual a um venezuelano, ele faz novos amigos. E consegue sobreviver comendo só insetos. Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Ah, que nojo! Gostou de buceta? Ele então cresce. Caraca! Meu Deus! Que isso, mano? Pegou de prevenido. Ah, continua, gente! Ele na cara e decide voltar para enfrentar o seu tio maligno. Me dê uma boa razão para eu não me arrebentar. Depois de uma das brigas mais toscas que eu já vi. Pode me desinobrar, cara de tudo! Simba joga seu tio na bala. Só para ele sobreviver para depois ser morto pelas suas próprias companheiras. Não, olhe, deixe-me explicar. Não, não, vocês não compreendem. Não, eu não quis saber. Ih, rapaz. É isso mesmo, cara? Eu não quis saber. Tento apelar, mas foi violado e devorado. Bala mágico, espelho meu. Ai, ai. Quem é mais bela do que ele? A rainha malvada. Branca de neve. Essa história todo mundo conhece. Conta sobre uma rainha cheia de recalque que tem inveja da beleza da Branca de Neve. Uma mulher linda que tem alguma esclerose já que ela fala com animais. O próximo que cagar na minha cabeça eu vou jogar dentro do pulso. E de pele tão branca que deveria se chamar Branca de Fome. A anêmica também é apaixonada. Ah, cara, na moral, eu já assisti essa animação. Então nós chamamos ela tão bonita, assim como fala, né? Mas, ok. É por um príncipe. Ô, sua vaca. E a rainha tem inveja, já que ela tá uma velha, toda carcumida e caída e não consegue homem nenhum. E manda o seu capa... Tipo a velha bruxa do 71 lá, né? Tás matar a Branca de Leite. Branca de Leite. Mano! Mentira! Que isso? Na verdade, na hora H ele peidou na farofa. A macubeira! Ela quer acabar com a sua vida! Mas por que eu sou tão funfa? Tu vai morrer! Ela corre toda apavorada para dentro da mata. E se assusta com praticamente tudo que aparece pela frente. Depois de tudo aquela palhaçada na casa dos anões. A rainha resolve se transformar na minha sogra para matar a Branca de Neve com uma maçã envenenada. A imbecil come a maçã e a bruxa foge. Agora combatei! Eu vou embora! Os anões correm atrás da velha querendo comer o seu fígado. Até que chega o momento que a bruxa cisca fede. Mano! Credo! Caraca! Ih, rapaz, os flamenguistas já ficou com uma molhia, mané. Caraca, caramba! A Pequena Sereia. A Pequena Sereia. O ovo! Cara, eu não lembro de já ter assistido o Precadência. Eu conheço, claro, a obra, mas eu acho que eu nunca assisti, mano. Na moral, eu não lembro, pelo menos. Se assistir, deve ter sido alguns episódios. Eu sei lá, cara. Eu não lembro agora. Episódio não, é filme, na verdade. Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Vou você ver a merda que eu tô falando. Clássicos mais queridos da Disney. O pinto do meu vizinho parece maior que o meu. Conta a história sobre uma sereia que se apaixona por um rico rapaz humano. Só que ela tem um grande problema. Ele é um humano e você é uma sereia? Eu não me importo. E tem um outro problema maior ainda. Ela não tem buça. Então para ir lá fora conquistar o rapaz, você nem mesmo tem um emprego ou dinheiro. Ela pede uma Xongumana para a bruxa obesa do mar. Pode fazer isso? Que com uma macumba ela dá uma para ela. No final do filme, eles enfrentam a baleia azul. E ele consegue enfiar uma estaca cheia de tétano no bucho da bruxa. Resultando numa das mortes mais legais. Muito maneiro. Depois disso ela se casou com o príncipe. Largando sua família e amigos por um homem que ela mal conheceu. Gastão. A Bela e a Ferra. Muito bom. Esse aqui é um dos meus favoritos. Muito bom. Linda animação e belas canções. Muito demais. Tem cara de santa. Mas a sai dela levanta. Músicas de família. Conta a história de um cara que virou um cachorrão chifrudo e precisa de um amor verdadeiro para voltar a ser normal. O que no final ele acaba conseguindo. Mostrando que não importa se você é feio como o diabo. Se você for rico e tiver um castelo. Você vai conseguir se casar com uma mulher bonita. Desse jeito, mano. Só que nessa história também tem um homem chamado Gastão. Que quer também passar a salsicha na Bela. E sabe quem será a esposinha? Quem será? Você, Bela. Mas ele é o pobretão e a Bela quer nem saber dele. Então o Gastão com dor no chifre vai até o castelo da fera para matá-lo. Ih, rapaz. Na luta dos dois conos o Gastão consegue enfiar uma peixeira no rim da fera. Mas o burro se desequilibra sozinho e cai humilhado no fosso do castelo. Morreu todo quebrado. Caiu e morreu. Daí acontece uma macumba de catimbó sem explicação e a fera vira um cara cabeludo. E então todos dançam felizes e contentes no salão do castelo enquanto o corpo do Gastão apodrece e é comido por ratos. Meu pai. Nossa, que detalhe, hein? Que detalhe desnecessário. O Padre Frollo é o vilão mais asqueroso da Disney. Além dele ter matado a Mando Corcunda. Quase jogou ele ainda a beber na fossa cheio de bosta da cidade. Mas resolveu ficar com ele com medo de punição divina. E prendeu o pobrezinho lá na torre da igreja como um escravo. E lá na torre ele cresceu até vida adulta tendo só a sua mão como amiga. Mas ficou tanto tempo sozinho que ele ficou meio retardado. E na cidade de Notre Dame é onde também vive a Bela. Alá ela aqui. Mora uma mendiga chamada Esmeralda. Uma linda cigana no qual o coitado do Corcunda se apaixona. Achando que vai ter alguma chance com ela com essa cara de desarranjo intestinal. E o Padre que é provavelmente virgem também. Tem uma inveja danada do Corcunda já que ele também queria dar uns pega na mendiga. E ele não pode devido a sua crença religiosa. E no final do filme ele cheio dos ódio no coração tenta matar o Corcunda e sua amada. E ele vai castigar os maus. E nas chamas do inferno eles vão arder. Ih rapaz o cara que deu bom o Thanos. E morreu. Caiu abraçado na trolha do tinhoso. Morreu feia um fogo do inferno. Caraca esse foi pro inferno literal né. E se você acha que no final o Corcunda fica com a sua amada. Caraca. Você tá enganado. A safada preferiu ficar com o soldado bonitão. Mostrando que não importa se você for uma boa pessoa e tiver um bom coração. Se você tiver um calombo como se os bagos de um elefante tivesse nascido nas suas costas. E um rosto como se você tivesse levado uma marretada. Você jamais conseguirá uma mulher bonita. Meu Deus. Obrigado Disney por me fazer sentir melhor. Ai caraca mano. É esse daí não teve aquele negócio de. Ah ele nasceu o Corcunda. Nasceu feio pra caraca. E vai acontecer alguma coisa. O beijo da donzela vai fazer ele ficar bonitão. Branco de olhos azuis e louro. Ah não. Não. Vamos botar um outro cara aqui. Que é ché de louro. Que bonitão pra ela beijar. Esse daí foi o Marial mano. Por isso que eu achei. Essa animação pra mim é uma das mais tristes. Tá ligado? Porque no final o cara não teve a amada pra fazer o que? Faz parte né. O rei de chifres. O caldeirão mágico. Esse aqui é o filme da Disney mais sinistro de todos. Com várias imagens grotescas e cenas pesadas de traumatizar qualquer criança. Nossa. Inclusive teve cenas tão amedrontadoras que afugentou famílias e teve criança chorando durante os testes. E tiveram que cortar várias cenas como essas onde apareciam pessoas derretendo. Meu Deus. Caraca bicho. Isso era pra criança. Isso é horrível. Bem moco. O vilão desse filme é um bichão que parece o próprio capiroto em pessoa. Nosso tempo é chegado. E a voz dele é a mesma voz que lê as placas do pica-pau. Ilha do diabo. Carandiru. Sing Sing. Alga atrás. Sério? Que pé idiotas. Matem. A história do desenho é tão maluca que só um cheirado no lomló consegue entender. Só sei que esse diabão quer ressuscitar os defuntos usando um caldeirão para dominar o mundo. E no final esse troço peludo que parece um filho abortado do Tony Ramos resolve se sacrificar para acabar com os planos do Capetão se jogando no caldeirão. É uma das cenas mais horríveis de sacrifício que já vi num desenho animado. Agora saia da frente. Não. Por que não deixe seu amigo morrer? Era pra ser um cachorro? Ela tem muitos amigos. Por que não tem amigos? Por que? Não. Não pule. Não. 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 Oh não. O caldeirão começa a menstruar e sugar tudo e a todos. Igual a boca da Rita Cadillac. Incluindo o chifrudo que mostra uma das mortes mais sofridas e gráficas jamais vistas num desenho da Disney. Não. Não. Ai. Caraca. Mano. Mano. Oh não. Que coisa horrível. Também concordo. Mano. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério. O que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal. Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados. E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. E esse daí foi o Fala de Tudo trazendo para nós as animações. Eu acho que foram cinco animações. Essa última eu não conheço. Mas mano. Essa foi tenebrosa mesmo. Eu não acredito que isso daí era para criança cara. Tá ligado? Os outros até passam porque querendo ou não tem momentos ali bons ali. Interessantes e tal. Embora remeta um pouquinho para a nossa realidade. Mas mano. Esse último aí foi sinistro mano. Eu estava até me lembrando algum filme de terror bem tenebroso. Tá ligado? Negócio sinistro. Realmente na época que... Assim. Eu vou parecer Boomer agora e dane-se. Mas na minha época tipo quando eu tinha meus oito anos de idade. Desenho que eu assistia era Carvalho do Zodíaco. Tá ligado? Entre outros aí como Pica-Pau também. Que falava muita merda. Mostrava muita merda. Tá ligado? Então era uma parada mais hardcore. Realmente. Hoje os meus desenhos são bem bobinhos mesmo. Tá ligado? São bem muito retardados. Enfim. Bom. E esse o link do Fala de Tudo estará na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Se tiver mais algum vídeo dele de repente antigo que eu ainda não tenha visto. Deixe nos comentários para vermos juntos. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo agora. De repente vocês deixaram passar. E também dá uma olhada no meu segundo canal. O link tá na descrição. Tô fazendo jogos também muito deliciosos. Inclusive vou tentar fazer a série lá de Red Dead Redemption 2. Então acompanhe lá também. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.